Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Eu não trago um videozinho informativo pra vocês de Office aí, galera Se não é inscrito no canal, já se inscreva aí, mano, se inscreve, deixa seu like Seu like, seu curtiu, seu gostei é importante, ajuda demais o canal Também quem puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, galera Galera, é o seguinte, rapaziada É... vai sair uma notícia hoje no canal oficial do Office Level Up Se você não é inscrito lá ainda, se inscreve lá, ó Isso aqui é o canal do Office Level Up E galera, nessa notícia que é o spoiler, né, que eles vão lançar hoje É... teremos algumas coisas, galera É... teremos um log e ganha aí, é... pra você logar direto no mês, né, velho Durante uma quantidade certa de dias Pra você tá ganhando uma arma diferente aí É... vai ter também... vai mudar o log e ganha Vai ter armas... vai ter uma arma, se eu não me engano, que vai ser vendida direto na loja Enfim, galera, vai ter bastante coisas aí, tá ligado? Mas o que mais me chamou a atenção, galera, nesse... nesse spoiler É o que eu já falei na minha live ontem É que o mês inteiro, a partir do dia 10, que é quinta-feira É... vai ter evento de 3x de XP, GP e PF E os finais de semana, eu acho que sábado e domingo Vai ter 4x de XP, GP e PF, galera Eu, sinceramente, não curti essa ideia Ah, adivino, por quê? Cara, eu acho que isso nunca aconteceu no Office, tá ligado? Ficar o mês inteiro de evento É... é meio que isso, entre aspas, comprar os players Fazer pros players jogarem, né, velho Fazer que os players... É... joguem Porém, mano, tem tanta forma de fazer isso Pra fazer os players jogarem e tudo mais Porém, galera, eu não tô aqui pra julgar Eu tô aqui só pra passar a informação pra vocês E quero saber a opinião de vocês, galera Deixa nos comentários aí o que você acha É... dessa atitude da level up De dar eventos de 3x de XP, GP e PF, 4x Porém, lembrando a vocês que é um spoiler, né, mano Mas, provavelmente, isso realmente deva acontecer E, adivino, por que você acha ruim? Por causa dos hacks, cara O jogo tá... tá voltou a ficar com hack E esses eventos aí, cara Provavelmente os caras devam pra bastante conta E como a gente não tá recebendo atualização ainda É... como o jogo vai ficar um período ainda Sem receber atualização, creio eu É... os hacks vão deitar e rolar, velho Os caras vão lá, até ser banido, mano Vai perturbar muita gente no PVP E isso, em vez de fazer o pessoal jogar Igual que é o... que a level up tá fazendo esse evento Que é pra fazer o pessoal jogar Provavelmente isso aí vai afastar muita gente, cara Por causa dos hacks, tá ligado? Enfim, galera É... o vídeo hoje é meio rápido mesmo, cara É só pra dar essa notícia pra vocês E querer saber a opinião de vocês Beleza, galera? Deixa nos comentários aí a sua opinião Que você é favorável a esse evento todo Que você é contra Enfim, galera É... em relação a... atualização de build A... esses tipos de coisa Eu não tenho nenhuma informação Tá? Assim que eu tiver Eu trago pra vocês Infelizmente É... a gente não tem nada ainda, tá ligado? Assim que eu tiver Mais uma vez Eu passo pra vocês Beleza, galera? E... é isso, galera Mais uma vez aí, mano Se não é inscrito no canal Se inscreva aí Não se esqueça de deixar seu like O seu like é importante, cara Que ajuda demais o canal E, galera É... Lá fora, mano Tá chegando um monte de coisa bacana, velho Sinceramente Eu não vejo a hora de chegar aqui no Brasil, cara Tem muita coisa bacana, velho Buffs em armas É... Novo sobrevivência E também uma coisa que eu descobri esses dias, cara É que lá fora tem servidor Tem salas lá que... 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 Roda até 60 tick rates, cara Então, mano A gente tem que sentar Começar a cobrar level up aí Pra que... É... Isso tem aqui no Brasil também, mano Que isso aí é a questão de servidor Então... Eu acho que a questão de servidor Isso aí tem... A gente tem que cobrar realmente da level up Isso não tem nada a ver Da... Meiru lá Da... Da... My.com Isso aí é questão de servidor Porém, né, mano Todavia, entretanto Eu creio que a level up Não vai querer É... Investir no servidor melhor aí Porque, né, velho Money, 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 money Mas, enfim Isso aí é um assunto aí Pra outro vídeo Isso aqui é só pra dar notícia mesmo Do 4x daí E de 3x que vai lá Do mês inteiro É nóis, galera Por favor, hein, mano Quem puder Deixa seu like Compartilha essa notícia Com seus amigos aí E é nóis, galera Beijo do gordo E eu Fui Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E...